Fala aí, minasada, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo. Rapaziada, vocês devem estar me perguntando o que aconteceu com o canal, Kima. O que aconteceu? Pô, você esqueceu da gente? Algo do tipo, mano. O que aconteceu? A gente não vê mais vídeo seu, cara. E eu vi muita gente comentando, gente comentando várias vezes, até de vídeos antigos. Infelizmente, eu não respondi ninguém, rapaziada, porque eu realmente, de fato, quis me ausentar do YouTube. Porque a plataforma em si está praticamente nos expulsando, rapaziada. Eu vou explicar isso pra vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo por completo, com atenção. Assiste todo, rapaziada. Assiste todo. Porque esse vídeo, vocês vão entender por que eu parei temporariamente o canal. Porque não me deu vontade de voltar, né? Eu pensei e falei assim, cara, não tenho mais vontade de voltar, não. Tô com vontade de, sei lá, parar de vez. Abandonar o canal. Mas eu ainda vi alguns inscritos falando, pô, cara, não abandona o canal, não, cara. Não para, não. Pô, você chegou a 10 mil. Você lutou pra caramba pra chegar nesse número. Faz por onde, cara. Volta com o canal. E é com essas mensagens, rapaziada, que eu resolvi, vou voltar. Fiquem tranquilos que eu devo voltar voltando. Antes de a gente começar a falar sobre tudo que tá acontecendo, eu quero estar avisando a vocês, rapaziada. Eu devo estar voltando agora no meado de agosto com o canal. Quando? Não sei. Pode ser que seja no início de agosto, pode ser que seja nomeado, pode ser no final de agosto. Mas eu sei que eu vou voltar. Esse tempo, rapaziada, eu vou aproveitar pra me tentar reformular o canal. Vou pesquisar coisas novas, vou procurar tendências, coisas do tipo, pra gente poder adicionar nos vídeos. De uma forma que não se torne viral, mas que ao ponto que o canal volte a ter aquilo que tinha antes, que era o quê? Porque todo dia chega escrito novo, todo dia escrito novo, como tinha antes, né? E antes daquela queda do CF Legend, que foi o que basicamente quebrou meu canal, né? Foi a falência desse jogo, né? Que, assim, na minha opinião, foi a... Mano, maldita foi a hora que esse jogo veio pro Brasil, porque só veio pra prejudicar um monte de canais que vinham crescendo, né? E, em si, a própria plataforma do YouTube. Agora eu vou estar explicando isso. Vamos lá, rapaziada. O que que aconteceu? Por que que eu estou falando isso sobre o YouTube? Rapaziada, há mais ou menos 20 dias atrás, eu fiquei sabendo de uma notícia que saiu lá fora. Que a plataforma do YouTube estava cortando proposital todos os vídeos relacionados a videogame. Todos os games, a galera, principalmente, que produz conteúdo que é de jogos violentos. Vamos citar exemplos. PUBG Mobile, Free Fire, Crossfire, CSGO, Hand of 2, Call of Duty e vai por aí, vai. GTA 5, nem se fala. Então, rapaziada, esses tipos de jogos que contêm conteúdo violento, principalmente, onde você faz uma thumbnail relacionada a, basicamente, um conteúdo todo de... Por exemplo, digamos que você... Vamos pegar um exemplo de thumbnail. Eu coloquei uma mira de PUBG Mobile, uma X4, sei lá, pescando um maluco. Aí, tá lá, saindo aquele sanguezinho, né? Da mira, né? Ali, ali, só aquela coisa, o algoritmo do YouTube lê como incentivo ao ódio e violento. E aí, vai lá e... PUM! Corta as asinhas dele. E aí, o vídeo perde alcance, não chega pra pessoas que têm que chegar e o vídeo não vai pra aba do recomendados. E aí, o que acontece? Seu canal para. E é o que vem acontecendo com todo mundo, não só comigo, como aconteceu com outros canais também. Infelizmente, rapaziada, é uma parada muito chata, mas a gente tem que estar falando, eu tenho que estar expondo isso, rapaziada, porque é a verdade. Por que que você... Não sei se vocês repararam, mas muitos canais que traziam conteúdo diariamente sumiram e tinham outros conteúdos que eu seguia, né? O YouTube não estava me recomendando. Uma porrada de canal de jogo que eu sigo e até acompanho, até vou lá pra ver esse tipo de vídeo. O YouTube não está me recomendando mais. E eu veria e falei, caramba, e é verdade, rapaziada. Isso é a pura verdade. A plataforma do YouTube está praticamente expulsando a galera que é gamer. Entendeu? Que usa a plataforma pra poder tentar levantar uma grana. Às vezes quer comprar um PC, pô, quero comprar um PC legal, estou tentando ganhar um dinheirinho, levantar um dinheirinho do YouTube. 5, 10 dólares por mês, não é muito. Mas isso ajuda, mano. No final do mês, somando tudo, você consegue tirar uma grana legal. A plataforma do YouTube está expulsando a galera. Infelizmente, o YouTube quer ver aquilo. Tá vendo? Isso aí, rapaziada. Infelizmente, quer ver esses tipos de conteúdo. Infelizmente, rapaziada. Infelizmente. É conteúdo de bagulho de Viagra. É conteúdo de mina pegando, rebolando o cupo alto. É conteúdo de maluco fazendo excitação ao ódio. É falando sobre bagulho de guerra entre político, de esquerda e direita. Os caras trilhando, puxando uma guerrilha, uma treta braba no YouTube. Isso o YouTube recomenda. Esse tipo de conteúdo podre, o YouTube recomenda. Agora, você faz um conteúdo que não tem nenhum tipo de incentivo ao ódio. É gameplay. É uma parada de entretenimento. Uma parada para você entreter as pessoas, principalmente o público, né? Que, querendo ou não, o público-alvo do nosso canal, pelo menos do meu canal, é mais ou menos a faixa etária de 14 a mais ou menos 30 anos. Tá ligado? Essa galera, mais ou menos, dessa faixa etária de idade. E o YouTube cortando o alcance de todo mundo. Entendeu? Isso é uma parada muito ruim. Porque você tem... O YouTube pensa o quê? Que você tem... Que você não faz nada? Que você gravar uma simples gameplay? Ah, gravar gameplay e postar, acabou. Não, rapaziada. Tem todo o trabalho. Da mesma forma que um vlogueiro tem trabalho de edição, nós, games, que produzimos gameplay, seja tutorial, seja gameplay, seja notícia, a gente também tem o nosso trabalho e isso dá trabalho para editar. Entendeu? Não é uma parada qualquer. Você vir gravar e acabou, mano. Não tem mais nada disso. Então, rapaziada, esse bagulho é muito chato, cara. Você produzir uma parada que o YouTube não te recomenda. E eu já faço as minhas lives, não faço mais no YouTube. Tô fazendo na NimoTV. Quem quiser, mano, se inscreve lá, mano. Não custa nada. Um minutinho da sua vida você vai perder. Só. Baixa o aplicativo, cria uma continha e me segue, mano. O link tá na descrição. Todo dia eu faço. E eu vou falar um pouco sobre a Nimo. Rapaziada, a NimoTV é um lugar que eu tô me sentindo super bem, super confortável, porque eu faço a minha live, eu ponho as minhas músicas que eu gosto, eu interajo com todo mundo, o pessoal me manda coquinha. Não preciso estar entrando na live de ninguém pra estar mendigando e inscrito. O pessoal começa vendo nada e começa a me assistir. E a live vai, vai um, vai outro, se inscreve, manda coquinha, manda isso. E, mano, eu tenho crescido lá na Nimo. E sem contar que quando você abre a live, a própria NimoTV recomenda o seu perfil pra, 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 pra o inscrito assistir, né? Aquele que já é seu inscrito. Então, pô, uma, uma plataforma que tá querendo ou não, fala assim, pô, vamos ajudar, esse cara vai se tornar um grande streamer um dia. E, é isso, rapaziada. Era pro YouTube ser assim. E YouTube não é, rapaziada. O YouTube, infelizmente, hoje eu vejo que é uma... Hoje, hoje, pode ser que seja uma grande ilusão, né? Eu não vejo mais o YouTube como aquela plataforma que você poderia crescer. Eu não queria chegar até a fama, mas deu o ponto de ganhar um dinheiro por fora. E esse dinheiro servir pra quê? Melhorar meu PC, melhorar meu celular, andar sempre com o celular top, pra que pra estar trazendo conteúdo em alta qualidade pra vocês, né? Era uma coisa que eu queria estar fazendo, mas, infelizmente, não tô fazendo por conta disso que a própria plataforma não tá ajudando, né, mano? Infelizmente, é isso. A gente faz o conteúdo certo, o conteúdo legal, e a própria plataforma que ela faz, ela só... Caracas. Bom, outra coisa, rapaziada, também, agora vamos ao que interessa. Rapaziada, eu entrei em contato com as pessoas, vocês podem ver uma coisa. Como é que são verdadeiramente as pessoas? Agora vocês vão entender por que que você... Por que que eu estou falando esse tipo de coisa? Rapaziada, eu entrei em contato com um certo carinha, que quando tinha 3 mil inscritos, vivia pedindo pra gente compartilhar, pra gente mandar, ajudar ele, que um dia ele nos ajudaria se ele conseguisse chegar a esse público, né? Pois bem, o cara chegou a esse público, e o que que ele fez? O que que ele fez? Virou as costas pra todo mundo, mas sempre desculpa. Ah, mas eu cresci sozinho, que não sei o quê, com esses papo doido. Ainda por cima, me tirou o cargo de administrador do grupo dele. Se eu estou falando isso, vocês devem até saber de que eu estou falando, né, rapaziada? Vocês devem saber muito bem de que eu estou falando. Pois é, ele tirou o meu cargo. E qual foi a desculpa dele? Ele falou que foi um amigo dele, sendo que ele admitiu... Eu não tenho mais o áudio, mano, se eu tivesse o áudio, eu mandava esse... Mano, ele mandou pra mim, cara. Ele mandou pra mim, ainda vem com os papos dizendo que... Ah, cara, mas eu cresci sozinho, ninguém me ajudou, que não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, moleque, porra, se a... Porra, mano, fala a verdade, mano. Fala que não queria, fala que não queria ajudar, não custa nada, mano. Trabalha com a verdade, meu amor. Trabalha com a verdade. Pô, eu não estou aqui pra ser nenhum moleque, não. Eu cheguei na maior humildade, até porque se o valor fosse... Ao contrário, se eu tivesse bombando, eu tivesse pego meio milhão de inscritos... Vou fazer um exemplo. Peguei meio milhão de inscritos, chega ele com 10 mil, 11 mil inscritos e fala assim... Pô, cara, será que não teria como tu me ajudar, não, cara, a crescer? Pô, porra, mano, eu estarei a mão dele sem hesitar, mano. Cheguei na fase, pô, cara, grava comigo. Eu te divulgo, eu te ajudo, mano. Vamos fazer live junto. Pô, mano, não canta um, dois, três, mano. Você aí, entra no meu Discord aí. Vem, vamos jogar junto, vamos jogar. Pô, estou fazendo a minha live, rapaziada. Se inscreve no canal dele, ó. O canal é gente boa, o cara está tentando lutar e matando um leão. Pô, vai sem compromisso. Se você gostar do conteúdo do cara, você se inscreve, mano. Dá aquela força, entendeu? Mas vai lá, mano, confere o conteúdo do cara. Eu incentivaria, mano. Ele, papo reto, mano. Eu falo isso porque eu sou um cara sujeito humilde, mano. Eu falo isso porque eu sou humilde pra caralho, na moral, velho. Eu sou muito humilde. Então, por isso, rapaziada, que eu pegaria e falaria isso, rapaziada. Outros também, Pilantra71, também, que pegou, simplesmente virou as costas pra mim. Esse também você conhece. E ele vinha com... Fala aí, seus... Tá ligado? Você deve conhecer muito bem, né? Pela pequena vinhentinha, né? Pois é, ele trocou o Crossfire, mas leva o nome do canal dele como CFM no final. Vocês devem estar sabendo de quem eu tô falando também. E agora tá fazendo conteúdo de Free Fire e bombou. Fui falar com ele. Ele pegou também e virou as costas pra mim. Falou que ia me ajudar. Não ajudou. Falei as verdades que tinha pra falar pra ele. Ele foi lá e me bloqueou. Então, mano, eu falei, simplesmente, chega. Papo de moleque não dá pra mim, não, mano. Eu peguei, saí fora. E outro também, que eu ajudei, divulguei de graça, né? Pô, veio com aquele bagulho de... Ah, porra, tudo bem, beleza. A deficiência é uma coisa que a gente até releva. Mas a atitude também é sacanagem. Por quê? Cresceu, mesma coisa. Antes de eu parar o canal agora, há mais ou menos um mês, eu entrei em contato com ele. Entrei pelo canal dele mesmo. Comentei lá, falei com ele. Pô, cara, lembra de mim, cara? Eu te ajudei, pá. Falei, pô, cara, será que tu não pode entrar em contato comigo no privado, no WhatsApp? Você tem meu número. Pô, vamos trocar uma ideia. Porque eu tô precisando mesmo de uma ajuda. Fui falando, mano. Mandei lá a mensagem, pá. Pô, nego cagou. Ele cagou e andou pra mim, mano. Nem me procurou, nem nada. Fiquei esperando. E é isso, rapaziada. Aí você descobre quem realmente são as pessoas. Qual o tipo de intenção. É por isso, rapaziada, que se fosse o contrário, com todos eles e mais gente, se fosse o contrário, digamos que eu tenho cinco parceiros de canal, né? Todo mundo crescendo junto. Se eu alcanço cinquenta, cem mil inscritos, eu puxo todo mundo pra crescer junto comigo. Sabe pra quê? Pra não ter desigualdade. Entendeu? Um dia quando chegar e falar assim, pô, que, mano, é só, eu não vou te ajudar, não. Algo do tipo. Ah, não vou te ajudar, não. Não vou te ajudar, não. Jamais, rapaziada. Não vou fazer isso, não. Quem é meu parceiro de canal vai crescer junto comigo. Vai crescer junto comigo. Eu sou assim, cara. Porque eu prefiro manter a humildade, rapaziada. E os pés no chão do que criar um inimigo. Entendeu? Eu prefiro realmente ter, de fato, a minha humildade. Eu ser um sujeito humilde que vai estar sempre trazendo aquele conteúdo. E sempre ajudando aqueles que realmente merecem. Entendeu? Ajuda, eu vou lá e ajudo. Porque eu sou assim. Entendeu? Estou falando, envolvendo canais grandes. Né? Poderia, essas pessoas que cresceram junto comigo ali, começaram todo mundo no mesmo barco. Que cresceu e esqueceu daquele que ajudou. Entendeu? No começo de carreira. Entendeu? É isso que eu quero tentar esclarecer pra vocês. É complicado. É uma coisa muito chata. Mas eu não quero mais entrar em assunto. Pra mim, essas pessoas morreram. Eu larguei de mão. Eu excluí das minhas redes sociais. Eu não quero mais saber dessas pessoas. Nem pintada de amarelo. Bom, Kim. E aí? Como é que vai ficar os vídeos, afinal? Seguinte, rapaziada. Pra finalizar agora, os vídeos vão ser o seguinte. Eu vou estar trazendo dois vídeos por semana. Né? Não passando disso, né? Dois. No máximo, três vídeos. Por quê? Agora eu estou sem tempo pra poder estar editando. E também estou sem internet. Ou seja, eu estou usando o 4G. E o 4G consome muito rápido pra você usar a semana toda. Então, eu não tenho mais as minhas redes de Wi-Fi que eu tinha antes. Então, eu não consigo. Em casa, beleza. Mas no trabalho, eu não tenho mais. Então, eu só estou usando o 4G e mais nada, rapaziada. Então, fica muito complicado de poder estar me mantendo atualizado. Só tendo que estar vendo vídeo à noite. E mesmo assim, com pouquíssimo tempo. Porque de noite, eu também tenho que fazer as minhas lives. Beleza? Mas sempre e quando eu puder, eu vou estar pegando uma ou outra notícia. E fazendo um videozinho curto pra vocês também. Até pra vocês poderem se manter atualizados. Beleza? Então, menos nada. Com isso, eu estou finalizando o vídeo. Se você gostou. Se você quiser, deixa aquele likezinho. Eu não estou cobrando nada pra vocês. Isso aqui foi realmente pra saber. Você esclarecer pra vocês tudo o que está acontecendo nos bastidores. Por que eu parei provisoriamente com o canal. Mas fiquem tranquilos que eu vou estar voltando a produzir conteúdo. Fiquem tranquilos. Beleza? Então, um forte abraço. Até agosto. Eu vou estar de volta pra trazer aquele videozinho maroto pra vocês. Valeu? Tamo junto. Muita fé.